Tudo confortável, minha família estável, graças a tudo, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah, yeah Só joga a mão pra cima aqui já que eu tô Bruno e Marroni, hein? Aí, 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 agora vai! Uou, 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 u Desmaga e o seu incerte no delgado vai virar minha ação fora Marca matou por quê? Nessa fita boa cê perde instrumental Meia na canela, você é sequela Isso aqui é festa junina, cê não trabalha no manguezal Cê sabe né meu mano por quê? Você fala merda, é oferta e é demanda Pode ser até um manguezal Mas boyb vai ganhar sem a sua, cê tá na manga Mas meu mano que porra é essa? Tá ligado mano que eu falo que é sem caô Eu posso até tá um pouco engraçado Mas o Mike é o quê? Foi mamãe que me arrumou Cê sabe né meu mano, tô tomando o cu caral Nessa fita agora você cai Ô louco, rola que sua mãe te arrumou aí moleque Geral que a mão pra cima, Geral que a mão pra cima Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem É o Tonhão Vem, vem, vem Ele quer o Tonhão Só que o verso vai abatir Você não é o Paul Hebe Ele é a Paula Fernandes Ei Sabe que o histórico é o pesado que agora eu sou louco Acende a fogueira, Paula Fernandes Não é fogueira, é pássaro de fogo Tá ligado É o Tonhão que vai te matar E nessa vida cê sabe meu mano que você não vai provisar Só o Tonhão Sai do centro agropecuário Porque lá tá uma miséria Hoje que eu vou cobrar Bolsonaro O Camão é desgraçado, você vai falar tá ok, tá ok Cê é logo Cê é logo Barulho para aqui que eu sou da cima do Paul Hebe Barulho para cima do Mike O Mike terminou, começa a geral com a mão pra cima que tá elegante Geral com a mão pra cima Quem tiver caunha limpa levanta a mão Vai, vai, vai Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver E vem É o Tonhão da vaquejada Vou improvisar Eu acho que eu deixei uma ovelha escapar E tá aqui na rodeia Tá ligado mano que sua rima é muito feia Mano eu sou o Tonhão meia na canela Tô flex Um fazendeiro que tem swag Aê Na moral esse que é o skunk Pego todas na festa e também no baile funk Ei Esse que é o meu ataque O Tonhão tá desencaixando nesse atapaque Mas eu vou continuando na levada Fazendo freestyle e você não arruma nada Esse é o Tonheiro Tonhão com a rima verdadeira Vou matar esse bom e vou falar galopeira Pega todas no baile funk É ladainha Você só pega as suas cabras que moram na fazendinha Você sabe da minha fruta Você já foi gastado Porque acha que é bom Fazendo improvisado É o Tonhão A calma na resposta Sou o Seu João berrateiro Marcadão de ondas Sabe tudo nessa fita Arruma nada Você quer a imitação Agora não é piada Por quê? Nós vim na malandragem Se era Bolsonaro pro Seu João É só questão de personagem Você não arrumou nada Sabe por quê meu mano? Que nessa batalha você tá moscando Meia na canela Sinceramente você é mongol Você não é fazendeiro menonês Só tá jogando futebol Mas que porra é essa tiozão? Você almeja? Larga o tsunami Fazenda na cerveja Terceiro, 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 terceiro Vocês são ligeiros hein mano Vai Comece Eu falei na facada na cara Essa batalha É louco Que é perdendo uma facada na cara Geral que a mão pra cima Chega Chega com nós Então bixiga Agora chegou a destrela Rua 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 Sua peixeira Você abandona Esse é o baweb Vai chorar igual a sofona Rima não possibilita Tá imitando o cabelinho de Maria Bonita Rua Nem eu nem no compromisso Você perde porque o sanfoneiro só tocava isso Você sabe né meu mano? Mas você perde é um fato Relembre da canção que foi feito suricato Rua Sou fona que é na improvisação Sua rima é clichê porque ela é um modão Aê Agora que dá dó Eu vou matar aqui o Chitãozinho e vai ficar de chororó Eu vou ficar de chororó Muito bacana Prefiro ser Chitãozinho do que Fuxesso Lua Santana Você sabe né meu truta E instalar de dedo É isso que você quer pra você e voltar mais cedo É o Lua Santana No improvisado Parece o Lua Santana Olha o zóio dele pro lado Aê Na moral, veja o que eu não recolho Além de ter o cabelo feio O bicho é zarolho Acho que não Que na moral Você perde é Fernandes Relembra do xalonau Você só canta isso sem boçal Porque sinceramente Você fala merda aqui no instrumental É Juntos e xalonau Que o baweb perde mano Ele que se intuou no pau Aê Juntos e xalonau É o Tonhão encaixando no instrumental Ihhh 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 Parei que o mrabina fica louco tio